Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje nesse vídeo aqui eu vou trazer informações a respeito do pó de pedra ou do pó de brita, como muitos chamam. Então eu vou apresentar aqui algumas vantagens para que você possa substituir a areia média, a areia lavada que você usa nos concretos e em algumas outras situações por esse pó de pedra, por esse pó de brita. Em que situações você pode usar esse material e se realmente vale a pena. Ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, hein? Senta o dedo no like aí e não deixem de se inscrever no canal Engenharia na Prática! Eu separei três porções de três materiais distintos para nós fazermos um comparativo. O primeiro deles aqui eu tenho um pedrisco, muito utilizado para algumas situações que eu até vou expor aqui no vídeo. No meio aqui eu tenho o objetivo do nosso estudo, o pó de pedra, com a sua granulometria. E aqui no final eu tenho a areia média, que justamente a gente pretende substituir essa areia pelo pó de brita. Aqui eu tenho o meu pedrisco, você percebe que ele tem pedras maiores. Aqui é justamente o pó de pedra, que ele mescla uma granulometria, algumas, por exemplo, algumas pedrinhas maiores, outras menores. E aqui a areia média, a areia lavada, que tem uma granulometria pelo menos quase uniforme. Então isso aqui é para você sentir um pouquinho aqui. Então é justamente desse material aqui que ele mescla as granulometrias que nós vamos estudar. Ou seja, ambos os materiais têm o mesmo tamanho, né? E esse tamanho menor, ele complementa, por exemplo, no concreto, quando você tem lá brita zero, brita um, brita dois, por exemplo. Eu vou apresentar algumas vantagens para você quando nós sugerimos que substitua a areia pelo pó de pedra. Uma delas é que esse material aqui, ele é um material de descarte das pedreiras. Por quê? Quando as pedreiras estão fazendo lá o britamento, né? Brita zero, brita um, dois, três. Elas estão fracionando as grandes pedras. O que acontece? Isso aqui é um material de descarte. Então ele fica sobrando lá nos pátios, fica fazendo volume. Então quando você passa a utilizá-lo, você tem um grande benefício permitindo que ele seja utilizado e não fique estocado lá nas pedreiras. Eu fiz uma pesquisa média aí nos materiais de construção e ele tem um custo pelo menos de 20% a 25% mais em conta quando você compara com a areia. A ideia aqui desse estudo, a sugestão desse vídeo, é que você sim, quando você realizar lá o seu concreto o concreto é constituído de cimento, areia, brita e água e muitas vezes algum aditivo. Então a ideia é que você substitua em 100%, substituir em 100% areia pelo pó de brita seguindo alguns traços que eu vou recomendar aqui pra você. Quando você passa a utilizar o pó de brita no seu concreto, você tem algumas vantagens. Entre elas, o aumento da resistência à compressão. Estudos comprovam que quando você utiliza esse material, você tem aumento ali na resistência, por exemplo, quando você tem o seu pilar concretado com o pó de brita, você tem um aumento ali na resistência à compressão muitas vezes até em 60%. Duas considerações importantes pra citar. A primeira delas é que eu necessito de menos cimento na minha composição. Mesmo eu tendo um aumento na resistência, na compressão em até 60%, o traço utilizado com o pó de pedra, eu posso utilizar menos cimento, obviamente, dependendo muito do traço. E também eu vou precisar de mais água nessa mistura. Ou seja, utilizando o pó de pedra em relação à areia, eu vou precisar de uma maior quantidade de água pra ali apresentar a minha trabalhabilidade. Esse estudo ao qual eu tô trazendo aqui pra você, ele é baseado em duas situações. A primeira delas é na minha experiência prática. Eu já utilizei, sim, em várias situações, o pó de pedra pra eu realizar algumas concretagens, principalmente concretagens de pilares e vigas. A segunda consideração é que esse estudo, ele tá sendo também embasado em um mestrado de um engenheiro, aonde nesse estudo, esse engenheiro, ele, mediante cinco traços diferentes, contendo o pó de pedra, ele aborda todas as características que eu apresentei um pouco aqui pra você. Então, durante dois anos, ele trouxe esse trabalho, substituindo em 100% o pó, a areia, pelo pó de pedra, e os resultados foram esses aqui que eu tô apresentando bem resumido pra você. Quero deixar aqui algumas considerações pelas minhas experiências práticas com o pó de pedra. Por exemplo, eu vi alguns relatos, alguns depoimentos, de alguns questionando em relação ao uso no reboco e também em relação ao contrapiso. Eu não recomendo que você utilize o pó de pedra pra reboco, e nem mesmo pra contrapiso, porque você pode sim apresentar algum tipo de esfarelamento. Eu vou referenciar aqui pra você dois traços o qual eu já utilizei. O primeiro deles é uma parte de cimento, três partes do pó de pedra e duas partes de brita, sendo brita zero ou brita um. O segundo traço é uma parte de cimento, três partes do pó de pedra e quatro partes de brita. Eu sim, como experiência prática, recomendo que você utilize no lugar da areia, porque você vai ter grandes vantagens, como mesmo eu apresentei aqui pra você. Seguindo os traços, tendo um controle de qualidade, com certeza é possível sim você ter uma grande economia e também um maior aumento na resistência aí do seu concreto. Ok? Pessoal, um abraço e até a próxima.